Muito boa tarde, nobre senhor presidente Ademir Silva, com o cumprimento, mesa diretora, demais vereadores, especialmente pessoas que nos acompanham, seja aqui no plenário da casa, sejam através de casa, do trabalho ou pela internet, muito obrigado aí pelo minuto de atenção aqui ao resumo dos nossos trabalhos parlamentares. Senhor presidente, no momento oportuno aqui, quero cumprimentar todos de forma especial, mas a prioridade aqui de hoje é falar de assuntos que se dizem respeito à cidade, né, são pertinentes aí a Divinópolis. E já vou começar mostrando um fato que aconteceu ontem, na noite de ontem, o morador Reginaldo, na tela por favor, morador Reginaldo, flagrou um momento em que uma carreta descarregava em túlio, essa carreta aí com placas de contagem, lá do lado do aeroporto, parece que vem aí da empresa Furlon Logística e Transportes. Não é uma carreta que é para carregar em túlio, é uma carreta de logística e transportes, como bem vocês estão vendo aí no vídeo. Agora vocês vão ver na próxima imagem o que essa carreta estava descarregando aqui na cidade, está se tornado um bota-fora, senhor presidente. A gente tanto fala aqui, inclusive vários vereadores, eu fundei eles, né, que já brigou lá pelo bota-fora do São Lucas, e parece que, né, vereadores, estão aí, estão, estamos criando a prefeitura, com a falta de fiscalização, aliada também ao desleixo e à falta de educação dessas pessoas, estão criando outro bota-fora na nossa cidade. Ontem o morador não quis registrar as fotos aí, no momento só registrou a carreta, e hoje, então, pela manhã, ele voltou até o local para registrar, então, esse lugar. Outro bota-fora sendo criado ao lado do aeroporto de Divinópolis. Uma rua ali que tem um loteamento, então tem poucas residências, mas vem causando já impactos ambientais e prejuízos. E o aviso já está dado. Hoje a prefeitura de Divinópolis está sendo notificada, estou trazendo essa denúncia aqui para a tribuna da Câmara, e para que toda a população tome conhecimento, inclusive, em especial, aos vizinhos do aeroporto, senhor presidente. Que não dá para continuar nessa situação dessa forma. Daqui a pouco, vocês estão vendo ali, ali hoje já tem uns 50 metros de entulho. Amanhã, isso dobra, vai para 100, 150, e daqui a pouco, nós temos ali, praticamente, mil metros quadrados de bota-fora. Aí vira um bota-fora, igual vocês estão vendo lá no São Lucas. A diferença é que lá está regulamentado, é apropriado pela prefeitura, apesar dos desleixos, dos desmandos, das denúncias, da forma descabida, que não é só a prefeitura que joga entulho lá, qualquer cidadão tem acesso lá ao local. Então, assim, uma situação muito complicada, agravante, porque daqui a pouco a nossa cidade, principalmente nas regiões dos extremos, vão virar e vão ser completos bota-foras. Daqui a pouco, cada dia surge um, está brotando bota-fora. Daqui a pouco vai ter bota-fora ali, nos fundos da rodoviária. Bota-fora, vai ter bota-fora no centro, do lado de linha do trem, em qualquer lugar, em qualquer curva aí, em qualquer canto, o pessoal vai estar fazendo isso. Isso é obrigação, é zelo do poder público, das autoridades locais, secretário de meio ambiente, Pablonelli, vamos ter atenção pelo local aí, ó, prefeitura, secretaria de governo, força-tarefa. É a hora de agir agora, secretaria de obras, também, através aí dos seus caminhões, já tirar isso lá hoje. Porque quem vê isso lá hoje, amanhã, no final de semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês, está jogando mais entulho. É hora de tirar isso já e identificar esse cidadão aí, o Reginaldo, já me passou, inclusive, as placas desse caminhão. A prefeitura deve ir atrás, também, através da Secretaria de Trânsito e Transportes da CETRANS, notificar esse caminhão, que foi flagrado pelo morador, está sendo oficializado aqui na tribuna da Câmara a denúncia, está sendo levada a prefeitura, está sendo levada a secretaria de governo, a secretaria de meio ambiente e a CETRANS, tem que agir. Agora, se for deixar, se for para cruzar os braços, vai virar mais um bota-fora lá, fato que já vem acontecendo. Senhor presidente, ainda na tarde de hoje, agora sim, gostaria, dados aí, a nossa fala na tarde de hoje, gostaria de ter dado um destaque para esse assunto, que muito nos preocupa do bota-fora, gostaria aqui de dar meus sinceros parabéns, aí, a todos os eleitos e aqueles também que participaram, democraticamente, do pleito, que tiveram coragem de colocar o seu nome à disposição nesse pleito de 2022. Parabenizo aqui o vereador Eduardo Azevedo, que por muitas vezes aqui, dividiu pautas conosco nessa Câmara. Vereador Eduardo, meus parabéns, que faça um grande, excelente mandato, tenho certeza que vai representar muito bem a nossa cidade. Deputado majoritário entre os estaduais e todos os federais, teve aí uma grande aceitação na nossa cidade. Seu irmão Cleitinho, senador, entrando para a história da nossa cidade, dispensa comentários, o Cleitinho. E também a Lohana França, que com sua coragem e seus méritos, conseguiu chegar também a uma eleição difícil, como é também chegar ao pleito de deputado estadual, alcançando uma boa votação, não só em Divinópolis, assim também como em centenas de cidades mineiras. Votado em mais de 400 cidades. Vereador, é motivo de orgulho também. E com suas pautas, tenho certeza que vai trazer muitas coisas boas, investimentos, recursos para a nossa cidade. Gostaria também de aqui parabenizar meu amigo deputado estadual, Dorgal Andrada, que já foi reeleito, está indo para o seu segundo mandato, subiu sua votação, inclusive vem aí para um segundo mandato, ainda com mais cancha, mais experiência. Tenho certeza que vai colaborar muito aí na Assembleia Legislativa de Minas. Dorgal Andrada, para quem não conhece, enviou mais de um milhão de recursos para a nossa cidade, então teve reconhecimento nas urnas. Foi votado, teve quase 1.400 votos em Divinópolis. O jovem Dorgal, de apenas 29 anos, que também, tenho certeza, não vai nos desamparar, vai continuar mandando emendas para a cidade e cobrança não vai faltar. Foi reconhecido nas urnas pelo trabalho que fez, principalmente junto também ao Instituto Helena Antipof, ajudando com recursos e outras várias áreas da nossa cidade. Obrigado, Dorgal Andrada. Obrigado a todos os amigos apoiadores e que a festa da democracia seja, de fato, foi feita no domingo. Temos ainda um segundo turno aí das eleições, de eleições polarizadas, de eleições acirradas, que a população escolha quem for melhor para a nossa cidade, para a nossa região e para o nosso país. E que as diferenças ideológicas, principalmente agora, nesse momento de eleições, vão ser muito discutidas, mas, principalmente, por aqueles que foram eleitos nos cargos legislativos, se preocupem mais em trazer recursos para as suas cidades e que não sejam, não tenham aí as suas ideologias como foco principal. Sim, elas devem ser discutidas, as ideologias, mas que, principalmente, os recursos que a cidade precisa sejam enviados. As necessidades têm que vir em primeiro lugar. Que as pessoas parem de morrer na fila da UPA, que as pessoas parem de morrer aguardando por cirurgias. Esse, eu acho que tem que ser o foco principal, minha humilde opinião, como representante da cidade. Era o que eu tinha na tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da fala, senhor presidente. Uma boa tarde.